Alô meu prefeito Ricardo E galanteador e bom de papo fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma raio Nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração Mas o meu beijo quente ela se abarrou E no final da peça fez uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andar no meu chavete Piri, 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 piriguete Só tenho amor e eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andar no meu chavete Piri, 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 piriguete Só tenho amor e eu não tenho caminhonete Vai trabalhar teu filho Quer me deixar o vivo em Campina de Castro Trio pancadão É o truque É o truque E galanteador e bom de papo fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma raio Nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um pião Só tenho caromelo e coração No meu beijo quente e ela se amarrou No final da festa fez uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andar no meu chavete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor e eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andar no meu chavete Piri, piri, piriguete Sabe ela, amor? O nome do prefeito é Ricardo Almey O homem é bom É espetacular Venha, venha Ele deixou alguém empurra, empurra Ele tem gravações Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas é um cara de papapá Vai se desvindo, deitando na minha cama Tontamente conversando Ela é ir na minha roupa Essa menina mexe com o chão Não dá pra ver que ela não sabe o que faz Novia, safada, simpática Deixa eu encontrar Vaio, eu quero mais Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Descendo a mãe, quis prender demais sua filha E criou um controle sem filha Pra quem foi maltratar a menina E hoje de maior que alegria Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Vai trabalhando meu vaqueiro, bota meu filho, bota pra chorar Empurra, empurra Bota a parceria de on show, já não, mas enxora no meu nome, vem com nós Ela é do tipo de goza, muito de conversar Mas não, cara, papapá Mas se desmina, metrando na minha cama, contamente conversando Ela é de ir na minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver, cada copo sabe o que faz Novinha safada simpática Deixa eu quieto com gostoso e quero mais Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E criou controle sem filha Pra quem foi contratar a menina E hoje de maior que me cria Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Vai trabalhando, meu filho Bota pra chorar, vai Meu filho, bota mais uma nessa pegada, hein Negócio tá bom, negócio tá bom São Pedro e Campina de cara Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Feito de uma princesa Sua berruda satisfaz É rainha do raqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E chamar ela de meu bem E eu perdo das raqueijadas Porque ela tá também Foi o tom que Deus me deu Pra encantar pra você, meu bem E ela lutou no cavalo E me convidou tá bem É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro, vou tá bem Vê que mulher maravilhosa Ela é linda demais Desde nenhuma princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E chamar ela pra trabalhar teu vaqueiro E eu perdo na saquejada Porque ela tá bem Foi o dom que Deus me deu Me cantar pra você, meu bem E ela mudou do cavalo Que me convidou tá bem É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro, vou tá bem Repurra, repurra Vai Vai, dá-se o bom São Pedro, capina de classe Chama mais uma, meu filho M&M Gravações A noite está cada vez melhor As minhas pernas já vão dar um nó O meu sangue já perdeu E a minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, balanço Bateu, balanço A noite está cada vez melhor As minhas pernas já vão dar O meu sangue já perdeu E a minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, balanço Bateu, balanço Bateu, balanço Chegou, chegou Amazô Amazô O repertório estoura Sério, deixou De pé do ar, não quer dizer que eu vou voltar Superar, não quer dizer que eu esqueci Não aprofunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Foi em algum lugar nessa cidade Fiquei ciente que acabou, amor Mas se você quiser Estou a amizade Sem muita equilidade É só oi É só oi, tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Coisinha boa E se um dia a gente se bater na rua É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço nem beijo Esse é oi, tchau Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal É só oi, tchau É só oi, tchau E se um dia a gente se bater na rua É só oi, tchau 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 Eu acho que não Na cidade não é ambiente pra vaquerão Eu acho que não Que for pra viver desse jeito É, não aceita Vai trabalhando, minha vaquerinha Bota um voito que o negócio vai ficar bom Fiz da vida fazendo e matando e viola Eu falei história minha Saldade da minha filha rio E do meu cigano Eu acho que não A cidade não é ambiente Fala que não Eu acho que não Se for pra viver desse lugar A minha filha vem, vem Eu acho que não A cidade não é ambiente Fala que não Eu acho que não Se for pra viver desse lugar Ô balé bonito, vem o meu vaque Ai que delícia Toma aqui, toma aqui Deixa mais um meu vaque Coisa linda, coisa linda São Pedro e Campino de Castro Ela chegou em mim E me falou a lua Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dessa porra beijando Ela chegou e me falou Hoje eu tô desejando Eu perguntei Ela me respondeu Quero dessa porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom Tente ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto E é dessa porra beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Toma aqui, toma A melhor coisa do mundo Eu garanto E é dessa porra beijando Bora, bora Não existe, não existe coisa boa É dançar porra beijando Agora meu filho vai trabalhando Ela chegou em mim E me falou Hoje eu tô desejando Eu perguntei Eu perguntei Olha Ei Quero dessa porra beijando Ela chegou Hoje eu tô desejando Eu perguntei O que? Parece que tá bonito Tá bonito Quero dessa porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom Tente ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto E é dessa porra beijando Foi a noite toda assim Toma aqui, toma Eita, desgrava A melhor coisa do mundo Hoje tem É dançar porra beijando Vai trabalhar meu vaqueiro Toma aqui, toma Hoje eu quero, hoje eu quero meu vaqueiro Vambora Eita, desgrava Hoje tem meu vaqueiro Mas não vou prometer Que depois que eu beber Você não vai te procurar É que a bebida Faz a salva de lembrar E se eu te mirar Não me atende não Aperta no vermelho E se apertar no verde Faz a esperança No meu coração Na retraída Inimiga da razão Não me atende não Aperta no vermelho E se apertar no verde Faz a esperança No meu coração Na retraída Inimiga da razão É dançar porra beijando É dançar porra beijando Faz a salva de regras e se eu te ligar Não me atende não, aperta do cerveiro E se apertar no dedo faz a esperança No meu coração, a recaída é inimiga da razão Não me atende não, aperta do cerveiro E se apertar no dedo faz a esperança No meu coração, a recaída é inimiga da razão Associação Pois ali, ali, ali Peço licença, meu nome é Dudu Pupaludo, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é Dudu Pupaludo, vou me apresentar pra tu Babaludo, 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 babaludo De rã de rôde, passeio em passadona Usando o gozo, se eu te ver, logo toma Vai na coisa e toma, vai na coisa e toma Vai na coisa e toma, toma Vai na coisa e toma, vai na coisa e toma Babaludo, 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 babaludo Mexe, mulher, mexe, mulher Se eu te empurrar lá no meu barraco, tu vai ficar louca Joga de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora, se entrega E fogo eu não nego Também não arrego Bora, vambora, vambora, vambora Bora se agarrar Vambora, 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 vambora Vambora se entrega Vambora, 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 vambora Se acabar, neném E nesse rale-rola Mexe, mulher, mexe, mulher Se eu te empurrar lá no meu barraco, tu vai ficar louca Joga de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se entrega E fogo eu não nego Também não arrego Vambora, 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 vambora Bora se esvegar Vambora, 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 vambora Vambora se amarrar Vambora, 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 vambora Se acabar, neném E nesse rale-rola Fala comigo bebê Toma, toma, toma Toma, toma Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi